Glória a Deus! Ele está aqui, você crê? Para os que estão aqui pela primeira vez, deixa eu explicar como é esta campanha o que Deus tem feito através dessa campanha na hora da campanha Deus me manda ir em alguém, eu vou Deus me manda chamar e eu chamo a pessoa entra aqui, senta e aqui eu detenho a bênção agora escute eu sou apenas um profeta eu só faço o que o Senhor manda e a exigência de Deus para você é que você creia que entendeu? não, pastor não, eu sou apenas o mensageiro eu sou aquela pessoa que o Espírito Santo guia e leva lá onde eu tenho onde a pessoa tem que levar e chama para cá e o abençoe o autor da bênção é ele o receptor é você e a exigência do autor da bênção é que você crê e se você crê você vai ver o que Deus vai fazer se você crê você vai ver as honras de Deus descer sobre sua vida descer sobre seus projetos amém? amém? mais uma vez um dia 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus Santo Senhor 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 bora lá irmão vamos lá na tenda e essa vitória não é só para a senhora não essa vitória é lá para mim com o teu lado toda a tua família está envolvida nessa vitória me falou o Senhor o Senhor me falou que toda a tua família está envolvida no que Deus vai determinar esta noite a teu favor Deus eu assim determino que esta vitória transporte lá da tua filha transporte toda a sua casa sua paratela diante do teu poder em nome de Jesus amém? e prepara para mudar a dança Ele me mostrou uma dúvida Com uma chave Tava com uma chave na mão E tentava de uma porta E essa chave não voltava de jeito nenhum E ele disse, chama ele Manda ele sentar lá na cadeira Longe ele E disse, não pra ele É eu quem vou abrir esta porta Não és tu, Cavanaia A chave verdadeira Que isso está na mão dele Ele está aqui dentro Ele está aqui Oh Oh Vamos lá Meu Deus Amém Senta aí Que o Senhor diz que vai mudar esta situação Amém O Senhor diz pra ela Diz pra ela O Senhor me disse Diz pra ela Eu vou mudar Esta situação Hoje tu está sentada Nesta cadeira E a promessa de Deus É que hoje Sobre a tua vida Eu vou mudar Essa situação Aleluia Alegra Alegra Que alegra As mãos Senhorus Amém Amém O Senhor Se não me mostrou uma boneca numa encruzilhada E essa boneca está toda Amarrada com arame E o mesmo que amarrou Esse arame na boneca Diz que a tua vida Era para paralisar Em todas as áreas Saúde Profissional, financeira Lá dentro do lar No meio da família E o meu mesmo disse Quando ela sentava naquela cadeira Porque em vez de paralisar a vida dela Eu vou dar uma ordem De passos de vitória A partir desta noite E prepara Porque eu sou uma capa Eu estou aqui dentro E eu creio Morado Meu Deus Eu vim para a mente morte Pode mandar as cadeiras Estrela a mão para cá E dirigir por favor Meu Deus do céu Me dá a mão para cá Igreja Me dá a mão para cá Tu não vai tocar nesta criança Tu não vai tocar nesta criança Não vai tocar nela E nem na vida desta mulher Porque neste momento As mãos daquilo que morreu Que ressuscitou Acaba Teu bebê acaba de receber Uma proteção do céu E não vai tocar nesta criança 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 cadeira, ela é cinta. O Senhor mandou vir para tanto, tá? O Senhor disse, manda aí, eu escolhi, manda as duas cadeiras e cinta lá. Eu tenho algo grande para determinar sobre a vida dela. Fecha os olhos. Olha a visão que Deus me deu. Deus me mostrou um passarinho. E esse passarinho está dentro de uma caiola. E o mais tremendo é que as portas da caiola estão abertas. Passarinho não consegue enxergar que tem saída nessa porta. E ele fica pulando de um lado para o outro e não consegue enxergar a saída. E o meu Deus diz, chama ele manda ele sentar e diz para ele, eu estou abrindo uma passagem, eu estou mostrando uma saída. Eu vou mudar essa situação. e eu estou abrindo uma palavra. Ela está aqui no Senhor. Traga a vida para ela, mamãe. Eita. Eita. Ele está aqui. Sinta em qualquer vez, fecha os olhos. Abre a mão aqui. Junta. Fecha os olhos. Ele disse para mim, quando eu saio da tenda, ele disse para mim, vai em direção do lado de mim. Vou te levar a uma mulher, tu vai mandar ela vir, senta aí, manda essas cadeiras. E tu vai dizer para ela, o inimigo tem que impedir de tu pisarmos aqui esta noite. E ele mandou um manjo, o Senhor mandou um manjo para quebrar as cadeiras, para quebrar os impedimentos, porque o que tem para ser determinado acaba de se cumprir no céu. Acaba de se cumprir. aqui. Ô, amor. Escolhe uma das duas e cinco. Aí, fica tranquilo, deixa o resto comigo. Ele disse para mim, quando ele sentar, tu vai ungir os pés dele. Vai passar olhos e vai dizer para ele, desta forma, a partir desta noite, Deus está dando uma ordem a um varão de bruma. E dentro dessa ordem, esse varão, vai abrir uma passagem nova sobre a tua vida. Teus pés, vai trilhar um caminho diferente, me disse o Senhor, a partir desta noite. E dentro deste caminho, em que teus pés, irá pisar, diz o Senhor. Coisas novas e coisas grandes estão vindo para teus projetos. Estão vindo para a sua casa. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. e diz que tu, para ela, tem uma surpresa para ti, por esse caminho. Ela vai para a vacina, então, a mãe. Prepare o coração, porque o que Deus determinou agora, lá no céu, vai se cumprir aqui na terra, diz o Senhor. Tenho eu, uma surpresa para ela, Paulo. E esta surpresa, papai alegre, no seu coração. Não dá conta de nada, não? Mas dá conta de nada. depois, na terra. Mas não é tão difícil, mas não é tão difícil, mas não é tão difícil. Senta Estenda a mão pra cá igreja Estenda a mão pra cá O Senhor disse pra mim Manda ele ir lá na cadeira Lá na teca Quando tu chegou aqui Aquele sangue dele sentado vai ungir A coluna dele vai ungir as costas dele E depois tu vai pegar a óleo E vai botar tua mão sobre a cabeça dele E tu vai dizer pra ele Desta forma de sim Diz o Senhor Ele tem uma promessa Pra ti E esta promessa estava esquecida Mas ele Decidiu reviver Para se tornar real Sobre a tua vida Na cavanaia Pega a cavanaia E ele diz que Tudo que tem acontecido E que ainda pode acontecer Daqui pra frente Não é pra tu se assustar E não entender a nada Porque o Senhor Está determinando Que esta promessa É viva E se torne E se torneceu Na tua vida Não se assuste Com nada Não se assuste Com nada Do que vai acontecer Aqui pra frente Ele está aqui dentro Glória a Deus Ele está Aqui dentro Do que vai acontecer Sente peixe os olhos Meu Deus Isso é Deus do resto é mal Quando ele disse, tu vai buscar ele Eu levantei a minha cabeça e fiquei olhando Porque não é ali que tu senta Sempre que tu entra para um preço Para a igreja, tu senta sempre do lado direito Lá perto daquelas cadeiras E eu olhei para o outro lado Eu levantei a minha cabeça e ele está lá perto da porta Entra correndo a dentro Porque eu quero ele nessa cadeira Porque eu vou me revelar a ele Como eu nunca me revelei E ele está velado que eu tenho um chamado E não adianta eu tentar fugir Porque sou meu Deus De promessas verdadeiras E o que ele não sabe Eu quero que tu diga Clamores e mais clamores E tu é oração e mais oração Tem chegado ao meu sombito Incluindo o teu nome Alemanha Incluindo o teu nome Fique em pé Tira tudo que está no bolso e deixa com ela E suazia os bolsos para desvaziar Isso Tem mais nada Isso Brasil Toma Ele disse para mim Eu quero ele aqui dentro Mas sem nada no bolso Sem nada Aí, aí, aí Fechou os ordens O Senhor está dando uma ordem Ele disse para mim Paulo, eu quero esse homem dentro Nessa tenda Sem nada no bolso Porque quando ele sair Nessa tenda Eu vou tornar real O que eu vou determinar Sobre a vida dele aqui hoje E eu quero que tu ponha Tua mão Com o olho Na cabeça dele E que uma ordem Sobre todas as áreas Da vida dele Principalmente Na área financeira Diga É o Senhor O Abençó A partir desta noite Já vou sentar todo o coral Dois minutos Faz um de um minuto É um livro a mim Quando eu saí da vida Que eu orei pelo moço Que eu saí O Espírito E eu disse assim Entra correndo a dente E vai lá para o fundo E tu vai pegar o homem Que eu vou apontar E tu vai mandar ele sentar E vai dizer para ele Estou te dando um livro A mim de morte Quando eu botei minha mão Sobre a tua cabeça O Senhor me mostrou Um assalto E a pessoa estava apontando Uma arma para ti E diz Aí, por que acontecia Um fato E essa pessoa Disparava a arma E tu caia no chão E meu Deus Disseguida a ele Eu estou dando a ele Esse livro a mim Para ele saber Que eu sou Deus Aleluia Ele É Deus que faz Eu vou afundar Eu vou afundar Eu vou afundar Oh, Aleluia Aqui dentro O Senhor O Senhor mandou O Senhor mandou Te buscar E o Senhor Mandou dizer assim Para ti Oh Tuas orações Mas a partir Mas a partir desta noite Eu estou pegando Cada oração Cada oração Eu estou depositando Nas mãos de um varão de branco Para responder Aleluia E tu vai ter uma surpresa E tu vai ter uma surpresa Diz o Senhor E esta surpresa Vai alegrar O teu coração Eu quero que você use as minhas mãos Eu quero que você glorifica 21 e 30 Fique perto Fique perto Eu ainda quero que você Que tem condição Antes de ir embora Entre nessa trilha E sente nessa cadeira E faça um vídeo Eu ainda quero que você